Com a evolução tecnológica, novas maneiras de disponibilizar conteúdos se tornam acessíveis para os professores. Um desses formatos chama-se e-aula, que consiste na transmissão ao vivo da aula de um professor para seus alunos. Pensando nisso, nesse tutorial, você vai aprender a acessar a plataforma Conferência Web, a fazer a transmissão de e-aulas e a criar comunidades. Para acessar a plataforma, no seu navegador, digite conferenciweb.rnp.br. Na página que se abre, clique em Entrar. Todas as instituições que aderiram ao serviço MCONF devem acessar o serviço da Conferência Web da RNP, através da Federação Café. Esse é o caso da UFPR. Na janela de login do Café, clique em Entrar. Na lista de instituições, selecione a UFPR e clique em Prosseguir. Então insira o usuário e senha que você utiliza para acessar o seu e-mail da UFPR. Escolha uma das opções de compartilhamento de informações e clique em Aceitar. Esta é a página que aparece após o login. Aqui você tem acesso à sua sala pessoal e às comunidades das quais você faz parte. Antes de iniciar a reunião, é preciso enviar o link do endereço da sua sala para os alunos. Eles entrarão fazendo a identificação com os seus próprios nomes. Para isso, não é necessário baixar nenhum aplicativo, pois o acesso é feito via navegador. Para iniciar, clique no botão Começar uma reunião. Selecione a opção Microfone para você poder conversar com os alunos. Na sequência, clique em Permitir para habilitar o uso do microfone. Em definir a sala, escolha qual o modo da conferência, se pequeno ou grande. Esta é a sua sala de aula. Enquanto os alunos se conectam, você pode deixar uma mensagem inicial de boas-vindas, fazer upload de uma apresentação, clicar na seta para passar os slides até chegar a uma tela de anotações, ou pode compartilhar a sua tela. Mas, o foco deste tutorial é o recurso de transmissão de aula. Para realizá-la, clique no ícone da câmera para iniciar a sua transmissão. Aqui, é preciso permitir o uso da câmera. Em seguida, clique em Iniciar Compartilhamento. Dessa forma, os alunos poderão visualizar você enquanto você fala, além de poder utilizar os recursos já apresentados. Dentro da conferência web, é possível criar uma comunidade, que estabelece um espaço de interação para suas turmas, fazendo com que a comunicação aconteça de forma mais fácil. Para iniciar a criação de uma comunidade, clique em Criar Comunidade. Agora, preencha o campo Nome. Pode ser o nome da sua disciplina. Por exemplo, observe que o campo Identificador é preenchido automaticamente. É esse identificador que você passará para os alunos, para que eles possam entrar na comunidade que você está criando. No campo Descrição, acrescente detalhes, como meios de contato e informações sobre a disciplina. E, em seguida, clique em Criar. Esta é a tela inicial da sua comunidade, que traz a lista dos últimos usuários inscritos, entre outras informações. Navegando pelas abas, é possível acessar os outros conteúdos. Na aba Web Conferência, é possível ter uma visão geral da turma, fazer a cópia do endereço da conferência e monitorar os alunos que já entraram. Em Lista de Gravações, é possível acessar todas as Web Conferências realizadas. No mural, é possível deixar mensagens para os alunos. Em Conferências, é possível visualizar todo o agendamento dos encontros passados. Você pode, também, deixar agendadas as próximas conferências para o horário das aulas, por exemplo. Neste tutorial, apresentamos a plataforma Conferência Web, como acessá-la e como fazer a transmissão de e-aulas, além de como criar comunidades. Não deixe de conferir os demais tutoriais. As informações deste vídeo são licenciadas em Creative Commons, CC BY NCSA. E aí